Em um determinado curso técnico, profissionalizante, a proporção... Falou em proporção, falou no K. Já tem que estar com isso na cabeça. É a regra do K, a regra do cadinho. Então, a proporção de meninos... Vou marcar isso aqui que é importante. Para meninas, é de 2 para 7. Se mais 8 meninos... Presta atenção. Se mais 8 meninos frequentarem o curso, o que vai acontecer? A nova proporção de meninos para meninas será de 1 para 3. Assim, a quantidade atualizada... Olha a nossa pergunta. Vou colocar até de outra cor. A quantidade atualizada de meninos é... Vamos lá, pessoal. Proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade de razões. Você vai igualar duas ou mais razões. Nesse caso aqui, seriam duas. Porque é homem e meninos. Homem e meninos. Meninos e meninas. Então, pessoal, os meninos... Eu vou chamar de H. E as meninas, eu vou chamar de M. Então, qual é a primeira proporção que a gente vai montar? Ó, homens está... O número de homens vai estar para o número de meninas. Assim como 2 está para 7. Essa é a primeira proporção que a gente vai montar. Qual seria a outra proporção? Seria a de 1 para 3. Mas antes da gente montar essa nova proporção, a gente tem que inserir nesse contexto mais 8 meninos. Cuidado! É por isso que o aluno erra. Essa nova proporção, ela passa a existir quando se insere aí no contexto mais 8 meninos. Então, vamos lá, pessoal. Olhando aqui essa proporção. Viu uma proporção? Coloca o K. Não é isso? Questão de razão e proporção. Coloca o K que vem a solução. A galera já está ligada nesse contextozinho aí que a gente criou aqui no Matemática para Passar. Então, vou colocar tudo em função do K que é a constante. Então, pessoal, inicialmente o número de homens seria igual a quanto? 2K. E o número de mulheres seria igual a quanto? 7K. Essa seria a situação da primeira proporção. Só que ele criou um outro cenário. Ele falou para a gente que entrou aqui mais 8 meninos. Então, pessoal, o número de homens mudou. Qual é o número de homens agora? Vamos lá. O número de homens seria 2K mais 8. Qual seria o número de mulheres, Marcão? O mesmo. Não entrou mais nenhuma menina. Então, o número de mulheres é o mesmo. Seria o quê? 7K. Mas o que mudou aí, Marcão? A proporção. Devido a essa entrada aqui de meninos a proporção passou de 1 para 3. Então, agora na hora que eu montar a proporção eu tenho que montar com esses valores. Ficou claro? Então, vamos lá, pessoal. Montando aí a nossa nova proporção. Homens. o número de homens vai estar para o número de mulheres assim como 1 está para quanto? Para 3. Assim como 1 está para 3. Aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Aqui já está com K. Aí você só cruza propriedade da proporção. Já está todo mundo em função do K. Você cruza. Como é que vai ficar a nossa quantia ali? 3 que multiplica 2K mais 8 engole o choro e se embora e 7K vezes 1. Quanto é que dá 7K vezes 1? Vai dar 7K. Aí, pessoal, virou matemática básica. Distriboi se não tu se feroi. Técnica do chuveirinho. Vamos lá. 3 vezes 2 6 3 vezes 8 24 e aqui eu repito o 7. Guarantia tetéca. Letra de um lado e o número do outro. 6K menos 7K igual a menos 24. Por quê? Quando troca de lado muda o sinal. Vai ficar menos 7K igual a menos 24. Multiplica todo mundo por menos 1. Não é isso? Opa! Olha o inimigo agindo aqui. Que 7K. 6K menos 7K vai dar menos K. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Aí, pessoal, vou pegar todo mundo aqui e vou multiplicar por menos 1. Vai ficar positivo. Então, K vai ser igual a quanto? 24. Se eu achei o valor do K, eu achei a quantidade atualizada de meninos. qual é a quantidade atualizada de meninos? Está aqui. 2K mais 8. Essa é a quantidade atualizada de meninos. Aí, é só substituir. Vai ficar 2 vezes 24 mais 8. Quanto é que dá 2 vezes 24? 48. 48 mais 8 vai dar 56. Dia lindo. Vamos lá marcar o V da vitória? Qual é o nosso gabarito? Letra E de Eu Vou Passar no concurso da PM Ceará. 6 7 8 8 14